E há sete meses que a Associação dos Condutores de Transportes Públicos de Passageiros estão à espera de uma audiência com a Diretora-Geral dos Transportes Rodoviários para desbloquear os alvarás para as viaturas de transportes de passageiros com mais de 10 anos. Este fim de semana, aproveitaram a passagem do Vice-Primeiro-Ministro para pedir a sua intervenção. Em causa está a nova lei que não autoriza ou alvará as viaturas de transporte de passageiros com mais de 10 anos. Uma medida que, por exemplo, só em Santa Catarina irá afetar mais de 85% dos transportes públicos e que põe em risco o emprego de mais de 200 chefes de família. E para tentar encontrar uma solução a bem de todos, a Associação dos Condutores da Região Norte de Santa Catarina e os proprietários estão há quase sete meses à espera de uma audiência com a Diretora-Geral dos Transportes Rodoviários, mas sem sucesso. A Diretora está fugindo, só fugindo, que ela não pode ser. A nossa instituição também, a nossa associação não é bem organizada. E a nossa luta para que as chefes de família também que saiam. Não está pedindo abertura. Não está só para a parte da Diretora-Geral dos Diretores, não. A parte também dos ministros de Ipamori, que é o decreto-lei que diz o NBO ali, foi aprovado para o Conselho de Ministros. Gosto de fazer uma lei, que é o cargo, com licença, com procuração, funciona sempre. Então é assim que irá um tempo para se falar assim hoje. Pelo menos tudo que alguém que tinha procuração antes, que teve cargo, que tinha licença, vai legalizar. Dê-lo para o Irade a mesma licença, com o mesmo número de licença, outra licença não assinou. Questionado, o vice-primeiro-ministro afirma que não tem conhecimento da situação, mas deixou a garantia de que serão atendidos. É que, assegura Olaf Correia, os servidores públicos devem estar sempre acessíveis, porque existem para servir. Não tem essa informação, mas a obrigação do servidor público é servir as pessoas e as empresas, ser sempre acessível, porque nós existimos para servir. Os cargos só têm valor quando forem colocados aos serviços das pessoas, das empresas e das instituições. Portanto, essa é a nossa perspectiva. Portanto, estamos disponíveis a receber os empresários do setor para vermos as questões que eventualmente possam colocar e juntos encontramos uma solução. As declarações do Olavo Correia foram feitas à margem do encontro que manteve com os empresários de Santa Catarina na tarde de sábado para apresentação de incentivos às empresas pela pró-empresa.